Eu tive o prazer de trabalhar com o Jorge Jesus há vinte e poucos anos atrás. Obviamente que a minha carreira como jogador depois passou no ano seguinte pelo Futebol Clube Porto, por jogar em clubes fora de Portugal. A minha ligação e aquilo que foram depois desse ano, eu, obviamente como muito jovem, foram sempre conversas relacionadas com esses momentos que passámos juntos, mas nada mais do que isso. Eu tenho a minha forma de estar, de ser, a minha forma de trabalhar, que com certeza é diferente daquela que é o Jorge Jesus. Agora, obviamente que reconheço no Jorge Jesus um excelente profissional, onde tem feito nos últimos anos um grandíssimo trabalho, quer dizer, isso uma coisa não invalida a outra. Obrigado. 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 Obrigado.